Vai nos oferecer agora uma modalidade mais simples e mais moderna, mas para pagar pedágio. Localizado em três pontos da rodovia Rio Santos, o novo sistema de livre passagem de veículos também terá tarifas diferentes para final de semana e feriados nacionais. Isso aqui é um negócio que funciona muito bem em diversos países do mundo, Estados Unidos por exemplo, chama Free Flow. Você paga pelo trajeto percorrido, dizem que é mais justo também, afinal de contas um motorista que percorre 20 km numa estrada, paga e passa por uma praça de pedágio, ele paga a mesma coisa que alguém que percorre 50. Então a ideia é transformar essa cobrança em algo mais justo, você paga pelo que você usou da rodovia e sem precisar parar e passar por praça de pedágio. Então tem esse sistema aqui, olha só, a partir de um daqueles dispositivos que a gente coloca no para-brisa do automóvel, você passa por essas antenas aqui, elas identificam o seu automóvel e sabem quando você entrou e quando você saiu da rodovia. E a partir disso elas calculam o pedágio. Não é o primeiro pedágio com cobrança automática do país, porque tem um pedágio parecido aqui na rodovia Ademar de Barros, que fica no interior de São Paulo, na região de Campinas, liga ali a Dom Pedro até Mojimirim, até a saída ali para Itapira, depois para o sul de Minas Gerais, lá não deu tão certo, mas o sistema não funcionou adequadamente. Eu imagino que com o tempo, claro, isso já tenha sido melhorado, certamente foi. E vamos ver se dá certo agora. É cobrança de pedágio numa rodovia onde não havia cobrança de pedágio. Isso é importante ressaltar também, né? Tomara que melhorem a rodovia, pelo menos, porque a rodovia Rio Santos não é uma rodovia insegura, mas é uma rodovia muito simples, tem uma série de dificuldades ali ambientais para aumentar a estrada, enfim. Mas é mais pedágio no caminho de cada um de nós, não é isso?